Olha o meu pirulito e não te dou E quem falou que eu vou querer esse pirulito pequenininho quando eu tenho um gigante? Segura aí! Tem pouco irmão, joga mais! Vou jogar de novo, mas é a última vez! Tá vazio, manda de novo! Mandei! Tá vazio, manda de novo! Mandei! Caiu irmão, joga de novo! Vou jogar de novo, mas vê se segura dessa vez! Segura aí! Segura aí! Tem pouquinho, manda mais! Vou mandar de novo, mas vê se segura dessa vez! Beale-se! Beale-se!